Educar alunos do ensino fundamental para que como pedestres e futuros motoristas tenham um comportamento seguro no trânsito e sejam multiplicadores de boas práticas. Esse é o objetivo do projeto Transitolândia no Distrito Federal. Não pode ver o celular e não ao mesmo tempo dirigir. Eu tenho que colocar o cinto de segurança. Tem que prestar atenção para dirigir. Não pode ver o celular quando está dirigindo, senão você pode bater o carro e acontecer um acidente grave. A educação para o trânsito nas escolas está prevista no Código de Trânsito Brasileiro, documento que estabelece as regras, condutas, infrações e penalidades para todos os envolvidos nesse ambiente. Prevê também a obrigatoriedade do uso do capacete por motociclistas e estabelece que crianças menores de 10 anos sejam transportadas no banco traseiro do carro. Mas o Código Brasileiro de Trânsito já tem 20 anos e vem sendo aprimorado ao longo do tempo. Um dos avanços é a lei seca, que estabelece as penalidades para quem dirige depois de consumir álcool. Em cerimônia que marcou as duas décadas do texto, o presidente Michel Temer destacou a importância de se obedecer às leis. Este momento é um momento simbólico para, digamos assim, chamar a atenção daqueles que nos verão, a imprensa registrará a circunstância que nós devemos prestar obediência estrita a todos os sinais de trânsito. Quantas vezes a gente passa num local e vê lá, velocidade máxima, 40 quilômetros ou 60 quilômetros. A gente está passando a 90, 100 quilômetros por hora, desobedecendo, portanto, a lei. Portanto, ao comemorarmos os 20 anos do Código de Trânsito Brasileiro, a hora é precisamente de refletir sobre esse grave problema. A hora é de aprimorar as políticas e redobrar esforços. O governo federal também assinou acordo para adesão ao programa Vias Seguras da Federação Internacional de Automobilismo, que reforça as iniciativas previstas na década de ação pela Segurança no Trânsito das Nações Unidas. A meta é reduzir em 50% o número de vítimas de acidentes em nível mundial. Primeiramente, nós estamos coletando os dados. Já há nove estados, mais do Distrito Federal, que já iniciaram nessa troca de informações para que nós tenhamos um banco de dados único, que é o primeiro passo, ter a informação sólida e concreta para que a gente possa fundamentar uma política pública e identificar o orçamento necessário de acordo com cada região. O presidente da Federação Internacional de Automobilismo, Jean Todd, disse que a redução desses números passa por maior educação no trânsito, reforço nas leis e mais segurança nos veículos. Já o embaixador da FIA, a Federação Internacional de Automobilismo, para a segurança viária, o piloto Felipe Massa, disse que cada um dos envolvidos no trânsito deve fazer a sua parte para reduzir os acidentes. Eu acho que se cada um de nós seguirmos as regras, que são coisas muito fáceis de ser seguidas, como usar o cinto de segurança, não só no banco da frente, como no banco de trás, não atravessar em cima da faixa, não dirigir depois de beber bebidas alcoólicas, a velocidade no trânsito, que é importantíssimo onde acontecem tantos acidentes a cada momento, de você não seguir a velocidade no trânsito, usar o capacete. Eu acho que cada coisa como essa, se cada um de nós seguirmos, só nisso o número já cai de uma maneira muito rápida.